Item 10, processo 4.8.517.53.2012.70 Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas, S.A., em face do AI-13.2012 e S.F.F., que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do BMP. Diretor relator do Antropetone. Srs. Diretores, trata-se de uma multa aplicada em Furnas pelo Auto de Infração nº 13, no valor de R$ 1.471.000. E essa penalidade foi aplicada em razão do descumprimento da obrigação de elaboração e envio do BMP no prazo estabelecido no Manual de Contabilidade. A S.F.F. constatou atraso nos envios dos BMPs relativo a 10 meses de competência, estão citados no voto. É o resumo do relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, passo a leitura do voto. O recurso é tempestivo. Enquanto ao mérito, no parágrafo oitavo, no recurso, conquanto não tenha sido negada a infração, o atraso no envio do BMP, Furnas apresentou as seguintes justificativas para o atraso. Que no período de competência de janeiro a maio de 2010, encontrava-se em processo de implantação do sistema SAP. E que no período de dezembro de 2010 a abril de 2011, ocorreu atraso no fechamento dos balanços de 2010, em função da adequação das demonstrações financeiras às normas internacionais de contabilidade. E, na sequência, a recorrente alegou que o valor da multa afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e requeriu seu cancelamento, ou então a revisão de sua dosimetria. Verifica-se que as justificativas apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontadas no alto, pois, de fato, ela ocorreu. O BMP foi encaminhado com atraso. Registro aqui, como bem salientado pela Procuradoria, no parecer 354 de junho de 2012, que o não envio do BMP somente pode ser atribuído a deficiências na organização empresarial da recorrente, inserindo-se dentro do risco normal de sua atividade, de modo que não há excluente alguma de responsabilidade a reconhecer pelos argumentos alinhavados por Furnas. Então acompanha-se o entendimento da área técnica, no sentido de que a infração detectada não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, o que obsta a possibilidade de conversão da multa em advertência. De fato, sem informações tempestivas e consistentes, frustram-se a atividade de fiscalização econômico-financeira do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. E sobre a dosimetria, senhores diretores, a gente identifica que essa merece reparo. A propósito da dosimetria, adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor corresponde a 0,02% do faturamento da recorrente. Ela foi praticada ponderando-se os critérios do artigo 15 da resolução 63. E a SFF utilizou o procedimento estabelecido na nota técnica 124 para aplicar a multa. Então, como já deixei consignado aqui, todo o esforço da superintendência para adornizar a aplicação da multa, essa nota técnica tem deficiências. Então, na linha da sugestão oferecida pelo parecer 506, de 19 de setembro de 2012, da Procuradoria, entende-se adequado o reexame dos aspectos relativos à abrangência e aos danos para o serviço e para os usuários considerados pela SFF na fixação da multa, mediante a utilização de juízos hipotéticos ou probabilísticos, como que a superintendência vem atuando. Então, nesse sentido, no parágrafo 22, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, a figura-se pertinente, haja vista que a SFF não apontou expressamente no alto de infração a ponderação utilizada para cada uma das condicionantes prevista no artigo 15, supor que cada uma tem um peso de 20%, e assim eliminam-se duas das condicionantes e reduz-se em 40% a multa aplicada, atingindo essa o valor de R$ 882 mil. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.00.17.53.2012, de 70, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa aplicada pelo alto de infração nº 13 para R$ 882.900. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso interposto por Furnas, reduzindo a multa imposta pela alta de infração nº 13 de 2012 para o valor aproximado de R$ 880 mil. Próximo item.